Vocês trabalham até com que idade aqui? Até o tamanho 6. Até o tamanho 6, gente. O precinho direitinho da fábrica pra você. Tem roupa de inverno também, porque tá uma loucura o tempo. Então você vem pra cá que você vai encontrar. Olha só o precinho, gente. Camiseta tamanho PMG e GG, quanto? Tá saindo a R$ 1,90. R$ 1,90. Manga longa também a R$ 1,90. Pra cá tem mais. Aqui tem um kit com três camisetas, que é regatinha, iguaizinhas a essas. Quanto? Isso, saindo a R$ 3,90. Banho de sol? Banho de sol, nos tamanhos PMG e GG. R$ 3,90? R$ 3,90. Isso, do R$ 4 ao 6, saindo R$ 3,90. R$ 3,90. A gente tá dado, viu? Aqui você tem os conjuntinhos também, PMG e GG. Olha que charme. Pros meninos, quanto? R$ 4,90. R$ 4,90. Aqui você tem o macacão de malha, quanto? Esse macacão curto, né? Do tamanho PMG e GG, R$ 4,90. E esse outro? Isso, esse do RN e OG é R$ 4,90. R$ 4,90 também, gente. Aqui tem o Flush também. Esse daqui, o RN e PMG, cores claras, quanto? Saindo a R$ 7,90. R$ 7,90. Olha que fofo, gente. R$ 7,90. Aqui tem os kits coordenados. Aceita um cartão também. Inclusive, a gente vai dar uma mostradinha ali. Acima de R$ 60,00, ato R$ 30,60. Segunda, sábado, das 9 às 18, domingo, das 10 às 17 horas. O endereço? É Rua Barra do Tivange, 378, no Bom Retiro. 222-3180. É o telefone da passo a passo. Vem pra cá.